O esporte no mercado, Wesley, 30 anos, ex-Ceará, Vagninho, 32 anos, ex-Cruzeiro, Mikael. O Salernitano não vai ficar com ele, porém ele ganha 450 mil reais. O Salernitano vai emprestar ao jogador. E aí, será que o esporte pode fazer um esforço maior, buscar parceiros para trazer o Mikael de volta para o esporte? Eu vou dizer um ditado aqui, galera, que eu já estou há um certo tempo no futebol, né? Jogador bom se paga e craque leva a torcida para o jogo, faz o torcedor se associar e rende para o clube. Quem sabe Mikael não é esse nome, né? Ó, galera, já chega no canal dando like, um joinha, se inscreve se você não está inscrito. Se você já está inscrito, obrigado. Mas, ó, se inscreve, não custa nada, por favor. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, comenta aqui embaixo. Você pode concordar comigo, não concordar, ter uma ideia diferente, ter uma visão diferente. Aqui o canal é seu, você manda, por favor, fique à vontade. Compartilhe o vídeo, vai aqui, ó, compartilhar, copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, no seu Telegram, enfim, no Facebook, no Twitter. Fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Você pode fazer parte aqui do clube de membros, R$2,99, R$7,99 e R$19,99. Você escolhe. Você com certeza fortalece o canal e ganha prêmios. São camisas oficiais que a gente premia você aqui do clube de membros, bolas, enfim, são muitos prêmios. Então participe do nosso clube de membros. Galera, é o seguinte, o esporte está prestes a fechar com o Wesley, meio atacante, que jogou no Ceará, jogou no Chapecoense, jogou aqui no Santa Cruz. Mas, ó, eu acho que tem características para o que o esporte necessita nesse momento, não. Eu não vejo. Eu vejo que o esporte precisa de um atacante 9 mesmo, aquele de referência, e dois atacantes de beirada e um meia, um meia de criação. O Wesley é um meia atacante com 30 anos, jogador que não vem muito bem, principalmente nesse ano, quer dizer, foi dois golzinhos, uma assistência só, estava emprestado de juventude. O Ceará não se interessou por continuar com ele, enfim. Eu acho que não tem muito o momento do esporte, eu acho que é outro torcedor. O esporte tem que pensar grande, mas dentro de planejamentos viáveis financeiramente. Então, não sei. Bom, eu não conversei com ninguém do esporte para saber se já está fechado, mas informação nas redes sociais também. Aqui eu estava vendo no GE, também no NE45, no Diário de Pernambuco de Esportes, enfim. Foi o pessoal já dando praticamente certo a contratação do Wesley, jogador de 30 anos, como eu falei, que atuou no Ceará. Aliás, no Ceará foi onde ele rendeu muito, mas vale salientar que foi no passado, nesse time do Ceará agora ele não joga não. O Ceará é outro time com a qualidade simplesmente fantástica, ele não joga não. Mas, acho que o esporte, para mim, se fechar não é uma boa. Se fechar e se anunciar a qualquer momento, inclusive o pessoal fala que daqui a pouco, a qualquer momento para anunciar, não sei. Mas não acho uma boa. O Vagninho também é um jogador que não está rendendo muito, né? E já é um jogador rodado, um jogador experiente do Cruzeiro, que não está sendo aproveitado no Cruzeiro. Eu fico pensando às vezes, torcedor, e eu não sei, eu penso grande, né? Eu acho que o esporte é gigante para estar trazendo o refugio de um clube, de outro. Acho que é muito melhor você pegar um jogador da base e valorizar. Ou investir, e aí sim, né? Estava vendo aqui que o Salernitano não vai ficar com o Micael. Eu já tinha adiantado isso há bastante tempo. Eu já tinha adiantado aqui no canal que o Salernitano não ia ficar e possivelmente ele poderia retornar para o esporte. Porém, a informação que tem é que ele ganha 450 mil, que o esporte não tem esse dinheiro para bancar. É verdade, o esporte não tem esse dinheiro e o Salernitano também vai querer dinheiro para emprestar. Afinal de contas, ele pagou o esporte. Mas eu, dentro da minha... do que eu já tenho de vivencia no futebol, o jogador bom, ele se paga. O jogador craque, ele faz com que o torcedor vá para o estádio, se associe. Isso é fundamental. O Micael ainda não está no patamar de craque, craque, craque. Mas é um jogador hoje diferenciado e o jogador que viria para o esporte, que é muito melhor do que você trazer dois, três pagando salários que vai dar 450 mil, do que você pegar esses 450 mil e pagar um jogador que não seja o próprio clube, mas que seja parceiro. Porque hoje você tem investidores, você tem fundos de investimento, você pode buscar alternativas. Então, mesmo o pessoal do esporte descartando essa possibilidade, pelo menos por enquanto, não sei. Mas seria, eu acho que uma boa para o esporte repatriar, trazer o Micael, que tem identificação com o time, que é um jogador completo hoje, ainda precisa, obviamente, para ser um craque, precisa ganhar título, precisa marcar gols decisivos, enfim. Acho que, nesse aspecto, poderia ser um investimento do esporte. Ao invés de trazer dois, três, que ganhou quatro, que ganhou o total disso aí, você trazer um que resolve. Você trazer um que vende camisa, trazer um que faz marca, trazer um que traz o torcedor para se associar. Eu acho que, dentro dessas perspectivas, é o que a gente vê em relação à questão do Micael. Penso eu assim, você pode discordar, comentar aqui embaixo, dizer que não é assim, mas eu não traria. Para mim, nem o Aguininho, nem o Wesley. Para mim, são jogadores medianos para baixo. Não são jogadores que decidem, não são jogadores que chamam responsabilidade, bota a bola embaixo do braço e diz, você. Não, acho que não é por aí. Mas o esporte continua no mercado, então vamos aguardar os próximos capítulos de contratações, de reforços, porque às vezes você traz uma contratação, mas não é reforço, você vem ali para fazer número. Ou vem porque já jogou em um turno e tal. Eu não sou muito dessa filosofia, não. E às vezes também tem a questão dos empresários. Fica o tempo todo, ah não, bota aí, que é para aparecer na vitrine, que é para ele voltar a ganhar dinheiro, para ele voltar a jogar, enfim. Não sei, eu acho, e a minha filosofia, o pensamento, prefiro trazer um Paulinho da base, um Riquelme, um garoto lá, para jogar no time de cima e apostar, mesmo levando pancada da imprensa, da torcida, para esse jogador dar resultado no futuro, do que você trazer um refogo de outro clube para poder vir aqui para o esporte. Eu penso assim, me desculpa, mas é uma opinião minha, sincera, eu respeito aí, se você quer o Wesley no time, se você quer o Vagnino no time, bom, é o que eu penso, torcedor, o que eu penso. Mas, aproveitando, já que o esporte joga nesse sábado às 4 da tarde contra o Londrina, e aí a posição do esporte é a nona colocação hoje. Porém, o esporte vencendo o jogo, ele pode voltar à quinta posição, porque o Criciúma, que pode chegar à frente do esporte, joga contra o Vasco, não é fácil. Aliás, agora há pouco a gente teve o empate do Bahia com o Vila Nova. Segura um pouquinho o Bahia aí. Mas, o esporte tem que buscar, de todas as formas, a vitória nesse jogo contra a equipe do Londrina. Aliás, o esporte nunca perdeu para o Londrina, né? E precisa voltar a ganhar, acabar com esse jejum de vitórias, voltar a pontuar dentro de casa. Torcido, estava vendo aqui, já tem mais de 16 mil ingressos vendidos, quer dizer, vai ter casa cheia, vai ser lotada a ilha do retiro necessário, vai ser uma festa bonita, apoiando, incentivando a equipe do esporte. O Lisca vai estrear em casa. Ei, Lisca, vai estrear com a galera. Vai para o alambrado da ilha se conseguir a vitória, se o esporte jogar bem, se a torcida estiver em paz com ele e abraçar e beijar o Lisca. Então, esse é o jogo que o esporte vai enfrentar a equipe do Londrina. Se ganhar, se prepare que o Lisca sobe o alambrado e declara amor eterno ao esporte. O Lisca é assim, é o jeito dele. Mas é um conhecedor, sabe muito do futebol, estreou com o empate fora de casa diante da equipe do Vasco. Vocês sabem que realmente não é fácil você jogar com o Maracanã lotado, mas o esporte foi lá e encarou e botou quente, como diz lá em Serra Talhada, a minha terra, a minha pátria. Mas é assim, galera. É esse jogo contra o Londrina. Aliás, tem um problema que é o Kaique. Não vai poder jogar, está fora. Eu não colocaria o Búfalo, vou logo dizer. Eu acho que o Lisca vai colocar o Búfalo, mas eu não colocaria. Eu chamava o Paulinho, eu chamava outro jogador da base. Não sei, colocaria, fazia um esquema diferente. Mas eu não vou botar. Búfalo, para mim, cara, eu sou crítico ferreiro no Búfalo. Tomara que ele entre e faça cinco gols e a torcida me escolher. Mas que é aberto, está vendo? É, mas eu não colocaria. Eu não colocaria, não. Sinceridade mesmo, acho que não tem muito... Não é um jogador que pode decidir. Não é um jogador que... Enfim, deixa para lá, esquece o Búfalo. Mas o esporte tem que jogar bola e tem que ganhar esse jogo. A respeito de escalação, como não vai o Kaique, a definição aí. Acho que ele também não vai jogar com três volantes, viu, galera? Acho que o Lisca vai botar um volante e um Blas Cáceres. E o Giovani. E não sei como ele vai arrumar o esquema do ataque. Mas o esporte precisa fazer gol. Porque o sistema de defesa do esporte, eu repito todas as vezes aqui. É muito bom o sistema defensivo do esporte. Mas do meio para frente o esporte deixa muito a desejar. E em casa, esse jogo é para ganhar. Não tem conversa não, meu amigo. Ou ganha ou começa a se complicar. Já desce para a segunda página na tabela. A todo mundo aí passando o esporte. É nono colocado, galera. É claro que está muito próximo ali e tal. Todo mundo com 22, 23 pontos. Mas o esporte precisa ganhar e secar o Cresciúma para ficar na quinta colocação, pelo menos. E como eu falei aqui, eu já tenho falado, os cinco jogos do esporte. O esporte tem o Operário fora de casa, depois tem o Vila Nova em casa, tem o Sampaio fora e tem o Guarani em casa. São os próximos cinco jogos da equipe do esporte. Galera, não esquece o like e o joinha. Já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br. Roberto Nascimento TV. Fica na paz. Que é com Deus. Um grande abraço. Valeu. Tchau.